Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, hoje nós tivemos um anúncio, na verdade o anúncio foi ontem, mudanças chaves em alguns personagens do Overwatch. E os personagens que foram afetados foram Roadhog, D.Va, Ana e Sombra, tá certo? Uma mudança que também foi anunciada ontem, na verdade uma novidade, foi o lançamento, finalmente o lançamento da nova fase King of the Hill Oasis, tá certo? E obviamente nos próximos dias eu vou fazer vídeo em Oasis pra vocês verem, tá bom? Então vamos falar sobre todos os personagens, todas as mudanças e o que isso provavelmente vai gerar no meta de Overwatch hoje. Então vamos começar com a Ana. Eles nerfaram ela mais uma vez, a gente sabe que a Ana, né, antes, quando a Ana foi lançada, ninguém jogava com ela. Aí a Ana foi bufada e aí ela ficou OP. Aí desde então eles estão nerfando a Ana, uma vez atrás da outra, e ela continua sendo muito jogada. Mas o que mudaram dessa vez foi a granada biótica dela. Na verdade diminuíram. A cura foi reduzida em 50%. Isso é bastante redução, né? Então tem que ver como é que isso vai ficar na hora do jogo, mas 50% de redução... Assim, o que é sinistro disso é que aqui tá dizendo que a cura dos aliados, né? Aumento de cura dos aliados reduzido em 50%. Então eu não sei como... Assim, eles estavam falando que tava muito OP o aumento de cura dela, principalmente quando jogava em tanques. Então, vamos ver como é que isso vai ficar, né? Se vai nerfar demais ela. Mas eu acho que isso não é suficiente pra fazer a Ana ser injogável, não. O comentário da Blizzard foi o seguinte, sobre esse nerf. Falou assim, o aumento da cura da granada biótica da Ana tava dando muita cura, especialmente quando usada em alvos com grande quantidade de vida. Agora nós temos a D.Va. A D.Va sofreu diversas mudanças e, lendo aqui, a gente não tem uma ideia de exatamente quanto que ela vai ficar pior por causa disso, tá certo? Primeiramente, rolou uma troca entre a vida e a armadura dela. Como é que era a D.Va antes? A D.Va tinha 400 de escudo e 200 de vida. Isso fazia o quê? Os 400 de escudo é um dano que ele se recupera sozinho. Ou seja, se ela tomar dano e ela fugir, aquilo ele recupera sozinho. Ela não precisa que ninguém enrile ela, tá? Os 400 de vida que ela tinha. Agora mudou, agora ela vai ter 200 de escudo e 400 de vida. Ou seja, ela só vai conseguir rilar sozinha 200. Eu não acho que isso... Isso, óbvio que é um nerfzinho, mas isso não vai afetar. A D.Va continua com 600 de vida, ainda tem a Defense Matrix, ainda tem o troço de voar pra longe. Então, isso eu não acho que vai afetar muito ela, não. Óbvio que diminui um pouquinho, dá... Deixa ela um pouquinho menos roubada, mas não é do bom. Agora, esse aqui é o negócio que pode prejudicar a D.Va, que é o canhão dela. O dano da bala foi reduzido de 3, né? O dano daquela balinha lá era 3. Só que agora foi reduzido pra 2. Mas, o número de balas que solta por cada tiro aumentou de 8 pra 11. Ou seja, eles aumentaram o dano por tiro, mas diminuíram a quantidade de... Não, desculpa. Eles aumentaram a cadência, sai mais bala, só que eles diminuíram o dano. Tá? E o comentário da Blizzard era o seguinte. A armadura da D.Va dava a sensação que ela não tinha fraquezas mesmo contra heróis eficazes contra alvos maiores como Reaper. As alterações no canhão vão resultar em uma pequena redução geral do dano, mas deverão ficar mais consistentes. Então, parece que... É que assim, olhando assim, você não tem ideia. Ah não, diminuiu aqui, aumenta ali? Será que isso vai aumentar ou diminuir o dano da D.Va? Não sei. Mas aqui, eles estão falando que deve gerar uma redução de dano. Olha, a D.Va estava realmente muito forte, né? Assim, desde que a D.Va saiu, eles estão bufando ela. Desde que ela saiu. Porque realmente no início ela não estava quase sendo jogada. Agora ela está sendo jogada em tudo e ela está muito, muito forte. Mas aí, fizeram essa redução nela. Mas eu acho que isso aqui não é... A D.Va vai continuar boa, mas talvez mais equilibrada. O que eu acho que é o que todo mundo procura é personagens equilibrados. É isso que a gente quer no Overwatch. Então, eu estou jogando de D.Va direto, gostando muito de jogar com a D.Va. Porque ela é muito forte, né? Bizarro. Bom, vamos lá. Roadhog. Esse aqui é o maior, né? A maior mudança. Por quê? Porque o Roadhog, galera, ele é o meta hoje em dia, né? O meta hoje em dia é como é que está funcionando. Pelo menos o time mais jogado e o time mais favorável que todo mundo diz que... Ah, não. O melhor time do Overwatch hoje, normalmente, que você está se falando, é o seguinte time. Ryan Hart, Roadhog, D.Va, Soldado, Ana e Lúcio. Tá? Esse é o time. E principalmente por causa do Roadhog. Porque como é que está funcionando? O Ryan Hart fica na frente. Soldado atrás. Todo mundo atrás, no caso. A D.Va vai lá em cima pegar os suportes, pegar os ranzos, os genges e todo mundo que estiver em volta. Tá? E o Roadhog fica pescando. A pescaria. Então, né? E assim, aquela pescaria do Roadhog, tá ligado? Que ele joga o gancho, atravessa as 15 paredes, pega o cara e traz de volta. Eles já estavam falando, a Blizzard já estava comentando, que eles queriam mudar o Roadhog faz tempo, tá certo? O gancho dele, pra ficar mais realista. Quantas vezes? Quantas vezes? Você tomou, tipo assim, o Roadhog jogou o gancho, aí você correu pra trás de uma parede. Assim, quando você estava entrando na sala, o gancho atravessa a parede, pega você e te puxa. Isso não vai mais acontecer. Amém. Ou seja, agora, os jogadores de Roadhog vão ter que treinar melhor, vai ter que ter mais sentido. O que eu acho que é totalmente razoável, porque o gancho é uma das skills mais poderosas do jogo. É basicamente uma skill que faz stunt kill, certo? Se você fizer direito, é stunt kill. E o seu oponente não pode fazer nada, se ele for um personagem de 200 de vida, é claro. Mas o oponente não tem nenhuma reação. Acertou o gancho, é dead. É muito forte. E assim, se não me engano, são 100 segundos, então recupera muito rápido. Então esse gancho, além de ser uma skill muito forte, ele acertava de qualquer jeito, atravessava a parede e você jogava o gancho e foda-se. Você podia fazer o que tu quisesse que o cara ia vir e tu ia matar. Era meio brabo. Então, olha as mudanças que rolaram no gancho. Os alvos são puxados diretamente para a frente do Roadhog, com a exceção de casos que o Roadhog rode drasticamente. Os alvos ficam livres se saírem da visão do Roadhog antes de serem puxados. A verificação da lei de visão é feita agora a partir da posição do Roadhog em vez da posição do gancho. Isso, assim, vamos interpretar, porque eu não vi isso efetivo. Mas isso, para mim, diz o seguinte. Se o cara jogar o gancho, você atrás da parede não pega. Certo? Se você sumir da... Se o Roadhog tacar o gancho e se mexer demais, também não vai vir. Vai anular o gancho. E, assim, uma coisa que não ficou claro aqui, que era uma coisa que a gente queria, que às vezes, por exemplo, o cara joga o gancho, puxa. Às vezes tem uma pilastra no meio do caminho. E você atravessa a pilastra. O gancho atravessa tudo. Não ficou claro se vai atravessar. Não deve. Qualquer coisa que tem física no meio do caminho devia parar o gancho. Então isso não fica claro. Mas, realmente, isso aqui parece que faz o gancho fazer mais sentido, né? Porque o que acontece? Quando você está longe e vendo o Roadhog, você tem que se preparar, se defender. Você tem que se posicionar de uma maneira que o gancho não te pegue. Só que o gancho, né, ele te pega em qualquer lugar. Então, mesmo várias vezes você fica ali, não, vou ficar aqui atrás do payload, vou ficar aqui atrás dessa pilastra. Eu acho que o gancho não vai me pegar. E o gancho pegava. Então, agora, pelo menos, quem se defende contra o gancho tem mais chance de não tomar o gancho de uma parada bizarra. Porque os caras de Roadhog, hoje em dia, estão jogando o gancho de qualquer jeito pra tentar te pegar, porque sabem que o troço atravessa tudo. Então, eu acho que é realmente muito positivo isso. E o comentário da Blizzard é o seguinte. O gancho deverá ser mais consistente pro jogador de Roadhog, mas também será mais razoável para os adversários, visto que já não pode ser puxado através de esquinas. Ah, é, tinha isso também. Então, eu acho que é totalmente válido e é uma coisa que tava faltando há muito tempo no Overwatch, é esse next Roadhog. Vamos agora para a sombra, tá? O hack da sombra, o buff da sombra foi bem mais ou menos, mas vamos lá. O hack, o único buff dela foi o hack, que o tempo de demora de fazer o hack a um alvo foi reduzido de 1 para 0.8 segundos, ou seja, ela hackeia 0.2 de segundo mais rápido, ou seja, quase nada. E a Blizzard comenta o seguinte. A sombra tinha frequentemente dificuldade de fazer hack aos inimigos, mesmo quando surpreendida no alvo. Essa mudança deverá ajudar a fazer hacks mais facilmente. Bom, eu não acho que isso vai melhorar em nada a sombra, na verdade. A sombra não é jogada por ninguém, a cotação dela tá muito baixa. Na verdade, ela tá mais baixa do que a Ana quando lançou e que ninguém jogava com ela no início. As pessoas jogam menos com a sombra. E por quê? Porque a sombra é um DPS que não mata. Esse é o maior problema dela. Se ela fosse um suporte e ela desse um jeito de healar os amigos e pouco importa o dano dela, tudo bem. Dava pra jogar, ela tem umas habilidades legais. Só que ela é um DPS que não mata. A arma dela, de perto, até tira muito dano. Mas, de média e longa distância, você é nada. Nada. É nada. Então, enquanto eles não melhorarem a questão da arma dela e do dano nela, como que você pode botar um DPS que não mata? Isso não tem. Tu pega os DPS. Trace, Genshi, McCree, Soldado e Faro. Os caras são os monstros no pau, mané. Nossa. Matam todo mundo. A sombra, não. Cara, várias vezes você chega com a sombra invisível por trás dos caras e tu não consegue matar. Porque o spread da arma é absurdo. Se o cara ficar se mexendo um pouco, tu não acerta. Sabe? Então, isso aí, esse negócio do hack, isso não vai trazer nada pra sombra. Porque ela é um striker. Ela é um DPS. Você vai tirar o soldado? Vai tirar o McCree? Vai tirar a Faro pra botar a sombra? Não vai. Você não vai matar ninguém. Então, ainda falta. Pra sombra a gente ainda vai precisar de mais coisas. Esse negócio do hack aqui, tipo, ninguém tá reclamando disso, inclusive. Sabe qual é? Porque ela tá tão abaixo em tantas outras coisas que isso aqui é o de menos. Eles precisam melhorar a sombra pra ela ficar jogada. Porque é um personagem muito interessante e muito divertido de se jogar. Só que um DPS que não mata é muito difícil, né? Bom, galera. Vou finalizar por aqui. Essas foram as novidades. O novo patch de Overwatch. Tá certo? E, bom. Eu vou finalizar. O Oasis tá vindo aí. Tá vendo? Já veio. A gente vai jogar. Vamos gravar. Semana que vem a gente vai juntar. Já estamos juntando. Fechar o time maneirão pra ficar jogando aquele competitivo neurótico de Overwatch. É isso aí. Bom, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri